Tais chateada porque ouviste, né? Que eu tive com Alice, né? Quando eu entregui-se, já sei quem te disse, véi Voyaja nisso, né? Se a tua amiga só nos traz, já disse, véi Tá sempre atrás de mim, tipo que eu sou o boyfriend dela Acho que alguém lhe paga um gajo, não compreme dela Quando tamo junto, nos importa em acender vela Se tivermos bichos, tu ficas sempre do lado dela Ela já tá a ser ridícula Até do meu carro conheço a matrícula Podias pôr um ponto nesse caso, mas tu dá espaço pra ela Ou seja, tu põe vírgula Pro que eu digo, você não liga Da verdade você duvida Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga Fica com a tua amiga Fica com a tua amiga Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga 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 Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga Assim a minha página é pra te promover Assim a minha página é pra te promover Tais tipo polícia a fazer operação Só me falta já soprar o balão Minha vida é só o party Pra ti a minha vida é só o party Pra ti a minha vida é só o party Pra ti desejo boa sorte E quando essa tua amiga Chearam give a flow O que eu digo você não liga Da verdade você duvida Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga 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 Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga 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 Dessa forma quem não quer mais sou eu Então fica com a tua amiga Eu já vi amor Já vi amor Que ela quer os dois Que interessante amor Interessante amor Nós três a sós E sem crimes long Sem tabus long Eu não me oponho Tu e ela a noite Tu e ela a noite No nosso levo Essa grega da tua amiga Deve ser FBI Esvaiou na city toda Que me viu lá no Dubai E mirei de zero fly Com uma morena do mosaico Caviar e dou um bibi Na primeira classe Essa é meu pochip Sou pot Guribu disse exagerada Oh God Decorou a matrícula do meu pot Essa não me engana Anda com os papo point P starts Pais Post Pais Cali 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 Amém.